Música Música Eles estão bem diferentes, né, separados uns dos outros Música 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 Amém. Música Tá remando, né? Vai! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá para cima. Eu sei que vai perder a conta. Você deixa eu forte assim. Você deixa eu te fazer pro aola igual assim. Vou lá. Estão rindo da bola esquerda. Passando aqui. Uma voz. Vem só você não. Vamos lá. Tio. Continua rimando. Continua rimando. Continua rimando.